Ah, que peninho, o programa Quero Carro na TV desse sabadão vai ficando por aqui. Você gostou do programa desse sabadão? Conseguiu achar seu seminovo ou zero clã? É, olha gente, você se levanta dessa poltrona, corram pras lojas, tá tendo feirão. E é o que eu sempre digo, onde tem feirão, procure as lojas que fazem parte aqui do Quero Carro na TV com Gustavão, né? Olha gente, hoje nesse sabadão tem gente dando tanque cheio, tem loja dando transferência, tá bom demais, né? Pagando bem no seu seminovo, que é o que você sempre quer sair de casa e vender bem no seu carro, aqui no Quero Carro na TV. As lojas que estão comigo sempre pagam bem no seu veículo, é verdade. E você que tá em casa agora, não se esqueça, sabadão, você que gosta de pescaria, você que tem seu barco, quer guardar seu barco numa náutica, gente. Uma náutica que é especializada em cuidar do seu barco, náutica Fortaleza é a náutica mais barata do Brasil. Liga lá, fala com o Afonso Borreguesan, que eu tenho certeza que você vai fazer o melhor negócio. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus, até sabadão. Eu espero você no seu coração que vem. Um beijo no seu coração, até sabadão. Tchau. Quero Carro na TV